Bora fazer um bolo bem legal hoje? Seguinte, gente, tô com um bolo de chocolate aqui. Este bolo de chocolate tem 10 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura. Então vamos lá. Aqui, gente, nada mais, nada menos, tá meio... O meu ganache, ele tá firme. Por quê? Porque eu fiz ele com antecedência. Vamos ver se vai... Ele tá cremoso, tá vendo? Vamos ver se ele vai rodar legal. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, gente, é só acrescentar o ganache, tá? Não vou fazer blindagem, não é nada disso. Não vou fazer nada disso, tá? Aqui eu só vou cobrir meu bolo com chocolate e fazer uma decoração bem legal de Páscoa, bem bonitinha, vocês vão ver. Certo? Só tô acrescentando. Tá cremoso até que tá gostoso, ó. Beleza? Mas ele tá bem... O meu chocolate tá cremoso até demais. Eu gosto de fazer isso com chocolate mais molinho. Gente, não é nada... Ai, perfeito, tem que ficar perfeito. Não. Vocês vão perceber daqui a pouco que de boa. Não é isso que eu quero. Beleza, ó. Só pra ficar retinho, tá? Esse bolo aqui, gente, eu vou colocar ele na geladeira, apesar que ele não tá precisando ir pra geladeira, não. Mas eu vou colocar ele cinco minutinhos, vai ficar durinho. Pera aí, segura aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer várias cenouras. Várias cenourinhas dessa, ó. Ó, dez gramas. Pega, faz uma bolinha na mão. Faz uma coxinha. A minha coxinha eu faço assim, ó. Tá vendo? Com a minha posição de mão assim, ó. Faz uma coxinha. Eu vou dar uma achatadinha de leve aqui. E aí, a mesma coisa, ó. Venho com a minha steg e vou marcando. Quer ver, ó? Uma. Duas. Três. Aí, viro ela e faço intercalado. Uma. Duas. Três. Ó. Tá vendo? Vamos pro que interessa, gente. Aqui eu tenho pasta americana verde, tá? E aqui eu tenho um cortador de folha. Aqui eu tô com pasta americana verde. A minha pasta americana, ela está com CMC, tá? Vou colocar um pouquinho de maisena aqui. E vou abrir. Abrir minha pasta verde. Vou colocar aqui o meu editor, certo? Apertei. Eu chacoalho, certo? Aperto. E limpo. Por quê? Porque o ejetor, ele tem marcações. Então, é assim que a gente faz. Como que eu uso o ejetor? Eu aperto. Eu chacoalho. Aperto aqui em cima de novo pra marcar o que eu quero. Eu tiro a rebarba. E aí, eu fico com a minha pecinha perfeita. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um só pra mostrar pra vocês. Feito isso, o que que eu vou fazer? Água. Vou molhar aqui. Vou molhar aqui. Vou fazer aqui. Vou colar uma na outra, tá vendo? Colei. E eu vou girar, ó. Vou girar desse jeito. Desse jeito. Só tô girando. Girei. Eu vou pegar mais uma pétala. Passei água. E vou grudar em volta. E abrir assim. Mais uma pétala. Vou passar em volta e vou grudar. Desse jeito. Deu pra entender? E aqui, eu vou deixar compridinho. Desse jeito. Deu pra entender? Eu vou começar a fazer a decoração. O que que eu vou fazer aqui agora? Aqui nesse copo, gente, eu tenho chocolate fracionado. Que eu fui lá correndo, derreter rapidinho. Eu vou pegar as minhas... As minhas cenouras. E eu vou começar a colar elas aqui no centro. Ó. Vocês tenham a paciência. Ó. Você vai começar a colar elas aqui no centro. Tá? Nina, preciso colar com chocolate fracionado? Cara, eu vou ser muito honesta pra você. Eu não fiz o teste. Eu poderia ter grudado direto aqui no ganache. Mas, pelo que eu estou pensando, isso talvez me desse problema. Então, eu prefiro colar com chocolate. Ó. E você vai colando nesse formato. Ó lá. Deu certinho, cara. Porque às vezes você termina, puta. Aí o negócio não casa. Aí fica uma merda. Ó. Deu certinho. Agora é o seguinte. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer igual aqueles bolos de chantilly. Uma faixa de chocolate aqui. E uma faixa de chocolate em cima. Só que pra isso eu fui uma burra. Por quê? Porque eu derreti o meu chocolate muito. E ele tá mole. Ele precisava estar, tipo, cremoso. Sabe? Pra eu poder fazer essa técnica. Porque aqui ele vai escorrer. Certo? Ele vai escorrer. Tá vendo? Mas eu vou tentar mesmo assim. Porque eu sou foda. Vamos tentar. Com ajuda. Vamos tentar. Ó. Tá ficando legal. É isso aqui que eu quero, tá? Esse aqui eu sujei demais porque foi o primeiro. Mas é exatamente isso que eu quero. Então eu vou fechar essa parte. E vou fechar a parte de cima. Só vou deixar o toquinho aqui. Tá vendo? Ó. Vou vir aqui. Eu poderia fazer com um saco de confeitar. Mas eu não vou fazer não, tá? Porque eu sou teimosa pra caralho. Eu vou fazer no... No, no, no. Pode colocar sem medo, tá? Não tem problema que um ficar mais pra baixo. Outro ficar mais pra cima. Tá tudo certo. É isso mesmo que a gente quer, tá? Ó. Vou só colocar mais. Tá? E eu vou usar o maçalico sim. Tá? Mais ou menos isso. Show. Essa sujeirinha que ficou aqui em volta, ó. Eu vou deixar, tá, gente? Vou até puxar um pouquinho. Por quê? Porque eu vou colocar aqui agora, mas não é gresco, ó. Aí essas bolachas, você compra isso em saco. Ou você pode comprar e te triturar também. Não tem problema nenhum. Pera aí que eu já falo. Só pra vocês verem que eu tô colocando o chocolate... O óleo aqui, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que eu tô colocando o óleo em volta? Só pro meu chocolate amolecer. Vocês podem comprar, triturar ou comprar pronto. Aqui como a produção... Eu fazia brigadeiro de óleo, então eu comprava já o saco. Aí beleza, fizemos isso. Vamos pegar o coelhinho. Minha mão tá toda suja, mas nós vamos pegar o coelhinho. Escolhe a frente, né, do seu... Do seu bolo, porque eu caguei ali umas partezinhas. Eu vou colocar o meu aqui bem no centro desse coelho. Vou pegar uma sequinha que eu tenha. E eu posso vir fazendo furinho. Acho que essa daqui vai ser até melhor. E eu vou vir fazendo vários furos. Pra eu colocar a minha plantação. Gente, vocês gostaram? Porque eu achei tão legal. Olha. Ó. Tá vendo porque que precisa ter aquele cabinho, viu, gente? Galerinha do YouTube. Ó, gente. Meu coração. Olha que lindeza. Olha aqui. Olha isso, tá? Ó. Olha que lindeza. Aqui eu posso limpar, tá? Depois onde tem chocolatezinho. Ó. Mas olha que lindeza.